Pessoal, já amanhece o dia comendo coxinha de ração aqui pra ser solta Tá vendo aí? Tirei o cabreço, pessoal, tava apertado Aí eu tirei o cabreço Tava bem apertado o cabreço deles Já tão ficando fio d'água, já tão enfiando o focinho procurando farela embaixo, ó É, nego? Tá ficando fio d'água, tá? Cê tá ficando fio d'água, rapaz Tá ficando fio d'água Tá ficando fio d'água, né? Tá deixando um coxo procurando no outro, ó Eu dou um salzinho mineral pra eles aqui lamber quando eles quiserem O pessoal dizia que o pé de maracujá mata o pé de jurema É, suspensão ou não, acabou matando mesmo Tá só o pé de maracujá agora Mas assim, o que matou não foi o pé de maracujá, o que matou foi uma praga Que deu e entrou numa lava Entrou no tronco dele aqui, ó Olha o tanto de buraco, tá vendo? Olha, e matou Agora sim, pode ser que o pé de maracujá atraia essa praga aí, né? Pra ir matar o pé de jurema Não sendo exatamente ele que mata Mas talvez ele vai atrair algum tipo de praga E a praga mata o pé de maracujá Ou o pé de jurema Pode ser que seja assim Ó pessoal, o miguinho ainda vai botar na tamboeira pra comer, ó Olha Vai botar umas Uma espiguinha boa Meus pé de pinha, meus pé de ar Artimóia Tá ficando bonito, hein? Olha aí, ó Como tá botando uma pinha já, ó Ó o pé de artimóia como tá Nem tinha visto aqui, é uma surpresa Olha aqui o tamanho de uma Tem que tirar do mato aqui, pessoal Olha o tamanho de uma aqui Ó o pé de artimóia O pé de artimóia tá só florando Não vi nenhuma não ainda Tá botando as florzinhas, mas tá caindo